Fala galera, beleza? Aqui é o Andocef do canal Andocef TV e eu estou voltando aqui com Galgan 2 E aí, tipo, eu tava avançando um pouquinho e off pra não ficar chato e tal os próximos vídeos E aí eu cheguei numa cena dos beijos, de umas coisas loucas aqui Aí eu tive que, né, trazer pra vocês, obviamente, então vamos lá Você começa ou não se mexe? Não, a gente é macho, né? A gente tem que impor o bagulho Chomp A cara dela é sensacional Chomp, chomp Pô, ficou bonitinho o desenho Ah, não, não deu, não rolou Ah, que triste Estou triste agora Vamos fazer isso de novo ou é uma grande memória Tá, eu acho que isso aqui é impor demais Vamos, 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 vamos nesse aqui mesmo Ah, achei que ia rolar uns bagulho doco, mas não rolou nada Que triste Não liga o calor, tá? Aqui tá tipo, nossa senhora, 25 graus, tá insuportável Aí se eu deixar o ventilador ligado na minha cara O áudio do vídeo fica uma porcaria Que você só vai ouvir zoom, 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 zoom o tempo todo E por conta disso, eu tenho que não usar o ventilador Opa, tem outro evento com ela já Olha só, vamos ver Ó, eu estou me preparando pra fazer review Do Mario Tennis Aces, tá certo? Não gostei muito não Mas eu vou fazer a review dele depois Claro, pô, vamos juntinho Vamos pra escola juntinho Meu Deus do céu, você é muito chata, guria Eu nunca ia namorar uma guria que nem você na vida real Mas como é um jogo, tá tudo certo Tá certo Ó, eu quero deixar bem claro Eu faço a gravação em 60 FPS, tá certo? Mas na hora de upar Se eu upar os arquivos a 60 FPS no YouTube Eles ficam muito grandes e o YouTube não aceita, tá? E quando eu falo assim, muito grande É tipo, mais de 250 GB de vídeo Pra upar em 60 FPS Então por conta disso, eu não upo a 60 FPS Eu upo a 30 FPS Full HD, tá? Porque eu sei que já me perguntaram Por que eu não faço vídeo switch a 60 FPS? É por esse motivo Eu quero jogar essa maquininha de atalho sua Parece muito da hora Veja lá pra mim, eu compro Beleza Da hora Temos um Demon Sweeper level 3 Agora a gente pode sugar a roupa das gurias Da hora é isso Mas vocês vão ver? Por falar nisso Eu tenho que fazer o review do Lacrimosso Athena Ou YS Y... 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 YZ... 8, né? Mas enfim Eu tenho vários jogos aí Pra fazer review na lista Mas eu tô sem tempo ultimamente Por causa da minha mudança Pra ir de monto Ah, beleza Por que que eu não tranco a janela? Ah, achou a ser vista pornô minha Ah, de boas Todo mundo tem Beleza Vamos dormir E vamos fazer as missões Eu achei que ia dar uma cena legal Não que essa cena tenha sido chata Foi legalzinha A arte do evento lá foi bonitinha Valeu a pena Quer dizer Esse jogo não valeu a pena Mas pro pessoal assistindo o canal A gente faz um esforço aí, né? A gente tenta deixar ele divertido A parte de FPS dele De ficar atirando Funciona bem Ó, tem uma interação legal com o ambiente Olha só Dá pra tirar nas coisas Como eu disse, né? Ele é mais bem desenvolvido que o Paladins Então assim Tá bom Ah, meu Deus do céu Essa aguinha Fuji aí Essa garrafinha é igualzinha A garrafinha de uma água Chamada Fuji Que vende aqui no Canadá também Eu vou comprar uma E vou trazer no próximo vídeo Pra mostrar pra vocês Por falar nisso Talvez semana que vem Eu tenha que viajar Pra Edmonton E aí quando eu estiver viajando Não vai ter vídeo no canal Talvez De 3DS Vou tentar trazer Tá certo, tia Vamos fazer uma missãozinha aí Da alegria nossa Será que eu consegui Outfit novo? Não Não tenho Não tenho, né? Não tenho, né? Beleza, então I'm gonna stomp the hell out of you Uh, nossa Esse aqui é um Ai, ai Eu queria tanto fazer essa aqui Pra aumentar o coraçãozinho Com ela Não, não Vamos fazer a missão principal Né? Vamos fazer a missão Ai, que Ah Vamos fazer a missão principal Vai Dói o coração Mas vamos fazer Eu quero ver se A partir Quando der uma Uma melhora aqui Nos meus dias Eu quero ver se eu começo A fazer reviews Com um pouquinho mais de frequência Tá? Eu tenho uns 60 jogos Pra avaliar Então eu quero ver Se eu vou fazendo review Tipo Sei lá Uma, duas vezes por semana E tal Até acabar O que é meio difícil Porque Porque assim, olha Já tem o Resonance Refrain Que vai sair semana que vem Depois dele tem Octopath Traveler Já são dois jogos novos Aí nas próximas duas semanas É Nossa Eu tenho uma lista De jogo de Switch Aqui De pre-order Que vocês nem imaginam Ó Só 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 Ó Tem o Shining Resonance Que sai de A10 O Octopath Que sai de A13 O Captain Toad Que sai de A13 O Sonic Mania Que sai de A17 Toehold De A17 O Mega Man De A24 E o Cold Princess 31 Ou seja Tem bastante jogo Aí pra eu fazer review Tá? Eu já fiz a Pre-order De todos eles Você 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 Também Você Também Você Aqui Você Ah Tá acabando Dois Ali Peguei Ha Pronto Aí ó Arma nova Aquela que tira a roupa Dos bichos Pronto Agora sim Esse canal Esse canal Family Friend Que vocês adoram Eu venci Pronto Olha o canal Family Friend Da galera Todo mundo adora Deixa eu fazer Umas SD No meu Sorcerer Que é melhor Que ficar jogando Isso aqui Beleza então É isso aí Meu Deus do céu O demônio Eu tenho uma voz Muito tosca Chega Não aguento mais Essa sua voz Sua voz Jotaku Tá me irritando Vamos pular Ó a água Fuja ali Posso te dar snack Agora Não Não posso Bom galera Eu vou finalizar O vídeo Por aqui Pra ele não Ficar muito longo Tá Não Na América do Sul A gente chama Pé Grande Tá A gente não chama De Sasquatch Tá certo No máximo No máximo Também É o Chupacabra Também Essas coisas assim Mas a gente não chama De Sasquatch Não Tá Você é meio burrinha Guria Não sabe nem como é que fala Os bagulhos lá Eu ia finalizar o vídeo Mas não A gente tem que fazer Esse evento aqui Antes de finalizar o vídeo Tá É obrigação minha Já que Né Porque senão O pessoal vai ficar Pô Aquele evento lá do beijo Não sei o que Não Beleza Então A gente vai trazer Esse evento aqui Pra nós Só a gente vai pular Tudo Pra ir rapidão Pra vocês pegarem A parte legal do evento Que é chata Todo mundo já passa Todo dia Né Chato Já basta a vida Né Mesmo Pronto Essa Com certeza Não Já Já Achei A thumbnail Do vídeo Esse vídeo Esse vídeo Vai ser o primeiro Com thumbnail Especial Pra nós Vamos lá Tem bichinho mais ainda Opa, nas costas aqui, ó Opa, nas costas aqui, ó Vamos ver se eu acho Vamos pegar os demo Pô, achei sem querer agora Tá acabando o tempo E aí, será que deu certo? Vamos descobrir Não sei Isso é bom ou ruim? Não sei Pronto, thumbnail do vídeo Tá completa Tá certo A gente não vai ser tão pornográfico assim também, né? A gente tem que ganhar coraçãozinho aos poucos Uhul, a gente conseguiu uma declaração de amor Estamos evoluindo Todos felizes, alegres, contentes e sorridentes Bom galera, agora sim eu posso finalizar esse vídeo Porque eu acredito que esse deve ter sido o final da história Homem, vamos ver Vai ter algum ícone, alguma... Tá, vai ter Tem alguma coisa assim Vamos descobrir o que que é Ah, sua rua realmente começou a se sentir como... Ah, blá 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 Ah Beleza, a gente ainda tem que trabalhar Já entendi Você tem algum evento, trigger, pra me falar? Não, então tchau, Coria Ninguém liga pra você De namorada irritante Já basta a guria da... Do outro lado, já Porra, já completei o jogo, mano Bom galera, eu vou terminar no cliffhanger Então, pra semana que vem Aí a gente termina o normal ending Tá certo? É isso aí galera Tem... vai ter mais Galgan 2 no canal, tá certo? Que a gente vai continuar fazendo as missões e tal É isso aí galera Deixa aquele seu like Deixa aí nos comentários E... Deixa também qual é a próxima ending Que você quer ver com qual guria É isso aí galera Valeu, falou, abraço Até a próxima E fui! E aí